O professor utilizou o enunciado a seguir para propor perguntas a seus alunos. Um depósito possui 40 caixas. Sublinhei, né? Que vai, que são numeradas de 1 a 40. A caixa 1 contém 15 livros. Então, caixa 1, 15 livros. A caixa 2, Renato? 16. E a caixa 3? 17. Já tô sentindo o cheiro do mal. Cheirinho de quê? PA, né? Cheirinho da PA. Por quê? Tá indo de quanto em quanto, Renato? De 1 em 1. Tá aumentando de 1 em 1. Mas tá aumentando pouco. Mas tá aumentando 1 em 1. Segura a onda, o danado. Segura a onda, o danado. E assim sucessivamente. Ou seja, cada caixa contém um livro a mais que é anterior. E foi legal. PA. Numeração, uma sequência. Tá sempre aumentando a mesma coisa? Ela recebe o nome de? PA. PA. Vamos embora? Se o professor pede que seus alunos calculam. Olha uma palavrinha aqui, ó. O total de livros contidos nas 40 caixas... Total remete à soma de tudo. Então, a resposta numérica será... É a soma da PA, não é isso? Soma da PA. É a soma de 40 termos da PA. Vamos puxar a tela branca? Vamos lá. Primeiro é 15, né? É a 15, razão é a 1, bota aí, a 1 é 15. Vai, papai. Vai colocando. A 1 é 15. A 1 é 15. Show. Vai embora. E vai até o A 40. A 40. Maravilha. Coisa linda. Aí, pessoal, pra fazer a soma da PA, que é o que ele tá pedindo, tem uma relaçãozinha que a gente usa, né, Renato? Pra soma, né? É o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. A quantidade sobre 2. É isso? É. O primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. A quantidade sobre 2. Perdão. Só que pra matar isso aqui, o que que tá faltando, pessoal? O último. O último. A gente tem o primeiro, que é o 15. Só que tá faltando um último. O 40. É isso? Exatamente. E quem é o 40, pessoal? É o A 1 mais 39 razões. Cara, não precisa decorar a fórmula da PA. É só você ver. Você quer o A 40? Sempre tem o A 1. Com razões. Quantas razões? Tu vê, ó. Do 1 pro 40 faltam 39 razões. Acabou. Faz a vida assim pra eles. Vamos lá. Pensa comigo. Aqui, ó. Se eu quero o A 2, tem o A 1? Sempre tem o A 1. Segue uma lógica. Então, presta atenção na lógica. Sempre tem o A 1. Sempre tem o A 1. Pô, do 1 pro 2 falta uma razão. Acabou. Quem é o A 3, galera? O A 3? Sempre tem o A 1. Só que do 1 pro 3 sempre tem quantas? Opa, botei o mais de novo. Tenho duas razões. Só pra você ver, ó. Sempre tem o A 1. Sempre tem o 1. Do 1 pro 3, faltam duas razões. E assim vai. Segue uma lógica. Então, vamos lá. O A 4. Quem é o A 4, galera? É o A 1, mas do 1 pro 4, faltam três razões. Ou seja, é só você diminuir. Acabou. A luz chegou. E aí vai embora. Por exemplo, se fosse o A 10. Vamos lá. Sempre tem o A 1. Mas quantas razões? Diminui. Nove razões. Nove razões. Acabou. E vai embora. É a fórmula. Então, da maneira mais simples. Show. Seguindo ali, como é que vai ficar aqui? Vamos lá, Renato. A 40 vai ser igual ao A 1. Que é 15. Mais 39 vezes 1. Que é a razão. Tá indo de quanto em quanto? Coisa linda. A razão 1, né? A razão 1. De 1 em 1. A 40. É 15. Vai ser igual a 15. E mais 39. Que dá quanto isso daí? 4,4, né? Não, 4,4. Não. 54. É 54. É 54. É 54. É 54. Se fosse 40, seria 55, 54. É 54. Agora. Aparador está aqui. Agora. O que é que vai acontecer? Eu vou substituir, né? A 40 é 54. Morreu. Agora vamos baixar a soma dessa bagaça. Vamos lá? Achar a soma. Como é que vai ser a soma? Vamos lá. A soma dos 40. Vai ser o primeiro, que é 15, mais o último, que é 54, vezes a quantidade, que são 40, sobre 2. Show? Maravilha. Então, só fazer e ser feliz. 15 mais 54 dá? 69. Vezes 20. Ué, Renato, por que 20? Aqui, ó. Facão. Dá 20, né? E 69 vezes 20 dá quanto, essa bagaça? 1.380. 1.380. 1.380. 2 vezes 9, 18. 2. 1.380. Qual é o meu gabarito? Letra? Vala aí. Manda a brasa. Letra B de bola. Letra B de bola. Letra B de bola. Não, já não. Vamos lá.